Corrige na pós o que se deve fazer e o que não se deve fazer na hora da filmada. Toda a produção, por pequena que seja, leva a computação gráfica. Como tirar o maior proveito da cena? Para diretores independentes, cinegrafistas, assistentes, pensados, para que você olhe diferente a gravadora.